E o carro vem sozinho, sem motorista, sem nada? Ele pega o povo e leva no destino? Você já viu? Eu acho que o carro é muito apelidoso Vamos ver se vai dar pra ver o frango Um frango, é? Um urubu Mas o urubu não tem a cabeça pelada? Eu acho que é o rei que tem a cabeça pelada, né? Isso aí, não, aquele lá é a cabeça dele É um urubu Olha lá a outra Mas aquele lá, tá tudo preto Olha lá o tanto É, é, ué Ó, mãe, tem um urubu, tem um urubu com medo Olha o tanto, as galinhas pretas Ah, essas bichas devem ter uma panelada boa, né? Ah, Mari Nossa senhora, mas tem alguma coisa aqui dentro, porque tem demais Não tô sentindo o fedor Pois é Ah, não, tem muito Tem alguma coisa Olha aquele paradão ali E deve ser criação que morreu Eu acho que isso é criação de urubu, né? Deve ser algum bicho que morreu aí pro pé Mas não tá fedendo? Pois é, mas esse... Ele tá até caçando, não tá? Ele se caçando Então é do outro lado ali, ó A fazenda do urubu A fazenda do urubu Conta aí, mãe Filma aí a estrada e conta, mãe, a história A história, na verdade, não foi uma história Foi um acontecido É a história do acontecido Uma mulher foi acusada de ter matado a família Porém, quando as pessoas chegaram na casa dela, lá no sítio Ela encontrava-se amarrada, né? E uma criança dela, de 10 anos Estava escondida no mato Mas Ela tinha um esposo e mais três crianças Essas três crianças e o esposo, né? Tinha desaparecido Segundo ela, alguém tinha entrado e tinha matado eles Aí, quando eles foram verificar Encontraram os corpos dentro de uma caixa d'água Uma caixa d'água imensa, dessa de fazenda O pai estava lá dentro e as crianças E por cima dos corpos, um colchão De casal Ou seja, não tinha como essa mulher colocar O corpo desse marido e dessas crianças dentro dessa caixa Porque a caixa era alta, né? E até hoje encontra-se um mistério Do acontecido Muito triste A gente foi lá na igrejinha Onde os corpos foram velados, né? Das crianças Do marido Mas Até onde eu sei Encontra ainda um mistério Do acontecido Não tinha como ela levar esses corpos, né? Não tinha E ainda teve a questão que diz Que o menino conta que viu um homem É, o menino conta Na época, contava na época Que chegou um homem Um cavalo Diz que um cavalo muito bonito Cheio de coisas brilhando Um cavalo preto E que aí Que uma luz muito forte Brilhou Assim ao... Assim... Para o lado dele Não sei explicar E aí Que nesse momento ele correu E que ele ouviu muitos gritos Estrundos, né? Olha só E aí Ele escondeu no mato E até então Ninguém sabe o que realmente aconteceu Porque a mulher Foi encontrada Foi encontrada Praticamente Com a cabeça Como se diz O juízo dela não funcionava Ela não sabia Ela não sabia explicar O que tinha acontecido Como que aconteceu isso? E quem ia amarrar? Ela ia me amarrar? Ela não ia? É estranho, né? É... Ó, gente É porque eu tirei a atenção dele Na história, viu? Mas A entrada do rancho fundo É lá atrás Lá atrás Lá atrás Aqui a entrada do rancho fundo Mas O acontecido Na verdade Não é uma história Foi... É uma história Mas é uma história verídica, né? Baseada em fato real É... Porque nós fomos No... No velório Das crianças E... É, vai cedinho, ó Das crianças E do moço Opa Mas Iu Bom, não? Eu sei que tem o terreno lá, é? Do outro lado? É Ah Ó, nós já fomos lá Já tomando café Conina Deixa eu balançar É Eu falei com o coninho Ixu Eu tenho um fundo lá E não separei lá Eu preciso adiantar lá De fogo Sim O abeno tá Esquim Tá bom Ajeitado Ó Que a casa de nós Eu separei lá Eu separei lá É Ele falou comigo Fazer menos oito ou nove canos dá Certo Cano que eu tenho lá Três quartos Aí nós fizemos o seguinte Eu vou tirar o de lá Cante cinco entra Fazer redução É que aí dá um jeitinho pra Fazer as cavas, né? Aham E passar Alô, menino Pegar meu chapéu O que que Essa gripe aí Essa gripe é sol aí Aí regaça nós tudo Ô, Nina desceu lá pra baixo Nina foi lá pra baixo Olha ela lá É o sol Bichinha desceu lá pra baixo Só tá quendo demais Dá conta É o rapaz Tá lá colando o pneu É Na verdade Ela é fit Ah, é? Esse aqui não tem ala Esse aqui não tem o bichinho não Ih, ó Esse é o que eu trouxe lá de casa Você não quer isso aqui Que tem a alça não? Tô falando Nós vamos ter que entrar no carro De novo Não, você tem que entrar no carro Não vai tirar nada não Nós temos que pegar água Tira Peraí Deixa eu tirar esse tambor Que nós vamos encher lá também Vai encher também? Como é que vai trazer um tambor Vai trazer um tambor de água E você vai moer o carro Tá bom, moça É igual a tambor de tinta O que? Tem tampa nele? Vai tirar os tinta aqui dentro Tá bom demais Vou plantar tudo ali no sistema Que eu tô Aí, ó Implantando um perto do outro Vai guardando mais Entendi A água vai ajudando a outra? É É Ó Como é que é? Ué, parece que é um avião Só que às vezes ele faz barulho de um canto Mas ele tá no outro Esse aí você não vai deixar aqui não, né? Isso o que? Essa máquina De máquina Não, não Cadê o avião? Não sei não Cadê você? Cadê você? Cadê você, por favor? O aviãozinho tá escutando só o barulho Olha lá, achei É avião É avião, não É helicóptero É helicóptero É helicóptero quando brota aqui nesses cantos aqui Tem É Pode ser acidente É mesmo Não tá dando Porque eu queria ver Eu vou mostrar o helicóptero Ué É dois helicópteros, mãe Olha o outro helicóptero É dois Esse tá voltando Então ainda não Voltando Pois é Mal sinal É, meu Eu acho que é Não dá pra ver direito, não Mas eu acho que não é de SAMU, não Acho que não Não sei o que que tá acontecendo, não Ai, que gripe Foi, é Ela desceu do carro, vamos voltar de novo É porque eu sempre trago a água, né? Trouxe, vai descer Você já trouxe a água, trouxe, né? Eu trouxe, mas depois não põe mais Ô mãe, só tá toda, nem foi pra ela Já tá toda descabelada Não tem jeito não, meu filho Fiquei com a natureza É que eu pus um chapéu na cabana Bem que Nina tava certa Ela já desceu logo lá pra baixo Tá vendo? É o nosso que tava errado Ela tava Ela já foi logo Ela sabia que nós tínhamos que ir lá buscar a água Você tem que ir buscar a água Você tem que descer aqui Ai, menino Que porra braba Tá quietida Ué, tá ligada a câmera? Não, 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 não Tá gravando Não tô Você tava me gravando Filmando Descabelada? Não, depois você vai apagar Ah Ah, mas vai Ô, não passei isso na mangueirinha Será que estraga? Tem a mangueirinha, hein? Tem a mangueira preta Será que estoura? Vai que ela é tipo par ressecada Pode ser visível Eu vou passar, não Ó, rebocou a casa toda Uhum Pra passar e estourar a mangueira do homem é ruim Nosso, põe o chapéu na cabeça e vai lá pegar água Fica um pouco longe, mas Não, mas dá É melhor do que passar em cima da mangueira E ser a mangueira do moço Pecado Aí, tá vendo? Ela é tipo ressecada É tipo um plástico Essa aí que eu pedi pra eu comprar uma Aquela vez que eu vou colocar aqui É? Mas depois eu resolvi o CD A lata lá Fazer o pedido Hoje eu ia ter esse tipo de mangueira Se passar a carro em cima e estoura Tipo uma mangueira Parecendo uma mangueira ressecada Então eu não vou Passar, não Uma pega ali e traz na mão mesmo É, menina Vou ali que tem bastante Sombra pra tu É uma pega room Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí